Não se pode dar a menor desculpa para que o presidente Bolsonaro não aplique as medidas que estamos aprovando no Congresso Nacional, de renda mínima, de garantia de emprego, de garantia que as pessoas possam combater o coronavírus estando em casa. Então, seu presidente, é fundamental que a gente dê a ele estas condições e não lhe dê a menor desculpa para que haja de forma contrária. Principalmente se tratando de Bolsonaro, que é cercado de milicianos, tem muita má-fé e muita incompetência, que fique no colo dele as decisões equivocadas. Mas eu queria, presidente, também dizer desse projeto que foram apresentadas emendas que não têm a ver com o assunto e que retomam pontos equivocados neste momento que nós vivemos no Brasil. O Partido Novo apresentou duas emendas, a emenda 4 e a emenda 5, que felizmente não foram destacadas, mas que tratam de corte de salário de servidores públicos. Além dessa, tem outras propostas. Eu sei que tem propostas do deputado Carlos Sampaio, líder do PSDB no mesmo sentido, do deputado Ricardo Barros, tem a PEC emergencial também de Bolsonaro e Paulo Guedes, todas na linha de corte de direitos. Não é correto fazer isso neste momento, colocando o serviço e o servidor público como bode expiatório deste problema e desta crise de pandemia. Aliás, é do serviço público que nós estamos precisando. Agora é do SUS, mas vamos precisar das professoras e professores daqui a pouco. Como lá em Brumadinho, precisamos do corpo de bombeiros, dos assistentes sociais. Então não se pode colocar o serviço público como problema, neste caso, o que não é. Além do que, nós de esquerda temos colocado várias alternativas para a saída dessa crise econômica. Em especial a questão da divisão de rendas. Eu tenho dois projetos, o 1.285 e o 3.003, que taxam lucros e dividendos e que acabam com a farra de sonegação de impostos de petroleiras que estão isentas e que deveriam voltar a pagar. O deputado Marcon, o Valmir Assunção, tem projetos importantes de taxar as grandes fortunas. Se nós somarmos isso aí, serão mais de 60 bilhões ao ano e só das grandes fortunas sem bife. Então eu acho que é nisto que nós temos que mexer e não com servidores públicos. Então eu estou aqui encaminhando também, contrariamente a essas emendas que apareceram como o Jabuti, que vieram do Partido Novo e solicitando a vossa excelência que não dê guarida a esse tipo de proposta num momento tão polêmico como esse. Não é hora de punir o serviço público e os servidores públicos. Muito obrigado.